Horas, mas aonde está aquele Emerson? Está demorando de novo. Velma, quero falar um negócio contigo. Ah, Emerson, aonde estava? Horas, eu desisto do plano. Não vamos mais destruir a cidade. Horas, mas por que... Por que eu sou um inseto e quero proteger os outros insetos? E, além do mais, eu vou voltar para a cidade dos insetos. Ora, seu... Volta aqui, seu... Está acontecendo... O que está acontecendo? Chegou minha hora. Olha, me levem a um galho. Eu estou indo para outra vida. Sim, tudo bem. Adeus. Até a próxima vida. Bem, vamos fazer as pazes? Sim, vamos. Adeus, Velma. Tchau, Emerson. Horas, cadê o Antônio? Estou aqui, Sr. Estevam. Sr. Antônio, aonde estava? Ué, terminando de mostrar a cidade para aquela abelha, Horas. Mas eu não sei. Eu acho que aquela abelha... Não é das mais confiáveis. Olha só. Você não deve... É... É... Senhora Estevam, o que está querendo dizer? Que aquela abelha é um problema para nós e para a nossa cidade? Quer dizer um problema para você, não é? Ah, não. Olha, eu vejo algo estranho naquela abelha. E você... Você está agindo como Dom Criceto Terceiro. Retire já o que disse. Não, não retiro. E além do mais, eu me demito. Adeus. E tome esse jaleco. Hum... Hum... Ah, Antônio. Ah, bem, né? Parece que você perdeu, escorpião. Vilma, o que está fazendo aqui? Calma, calma. Eu vim em paz. Para você. Mas não para a cidade. Pois bem, aqueles insetos acham que podem mandar na gente, não é verdade? Bom, eu sou o prefeito dessa cidade. Sim, sim. Mas... Você só foi eleito porque o Antônio quis. Para mostrar que ele deve ter uma compaixão pelos aracnídeos. Não é verdade. Mas, na verdade, nós estamos há mais tempo no mundo do que os insetos. Por isso, nós mandamos neles. E vamos conquistar essa cidade. E tirá-los daqui. Ah, sim. Os aracnídeos vão dominar o mundo. Nós vamos destruir toda a cidade. Hum... Espalhar carrapatos por aí. Ácaros. Fazendo uma bagunça enorme. Nas ruas. Ah, sim. Os aracnídeos são os reis do mundo. Sim, sim, Antônio. É Estefão. Bom, me aguarde. Tenho coisas para resolver antes da dominação mundial. Hum... Ha, 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 ha. Ha... Estefão. O que é isso? Calma, calma. Sou apenas eu. Velma. Espere um pouco. Eu quero apenas lhe dizer uma coisa. Diga logo, sua aranha estúpida. Bem, já que insiste, canário, abre a boca. Emerson. Sim, saiba que o seu amigo Emerson aqui é de fato um perigo para nós insetos e aracnídeos. Tome isso. Não, 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 não. O quê? Ele é... Sim, ele é. Ah... 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 Emerson... Quem diria? Pois é. Bom, tenho que ir embora. Adeus, Antônio. Tomei, 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 tomei. Obrigado.